Pessoal, olha só essa parede como é que ela está, completamente úmida, já raspei completamente a parede, onde estava a textura, é uma parede, ou seja, um muro, uma textura bastante bonita, com as faixas decorativas. O que eu vou fazer? Vou regularizar essa parte, aonde está a pôde, tanto da parte vertical também, como na parte horizontal, já dei uma raspada ali, e hoje eu vou ensinar a vocês, como fazer uma emenda de textura perfeita, veja bem galera, a textura tem a fama da sua emenda não ficar perfeita, mas hoje eu vou ensinar a vocês, como fazer uma emenda perfeita de textura roxa, vocês vão ver, fique comigo aí, se você não é inscrito no canal, dá uma força, dá uma moral, inscreve-se no canal aí, compartilha o vídeo, que esse vídeo vai ser bastante informativo, vem comigo. Tchau! 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 Ficou aí, perfeitinha, bonita, show de bola. Vocês estão vendo? Fui, fico com Deus, inscreve no canal, dá uma força para o teu amigo aí. Agradecimento do canal e compartilhe o vídeo.